Música Vamos lá meus queridos e maravilhosos alunos para mais uma aula aqui com o professor Ivan Duarte Para nosso entendimento da aula gestão de pessoas Zoom sobre seleção e recrutamento Vamos lá meu querido diretor, vamos focar para mais uma aula aqui com o professor Ivan Falando sobre essa análise e descrição do cargo, certo meus queridos? Olha só, olha só meu querido e maravilhoso aluno, vamos lá, vamos lá falar aqui deste assunto importante Depois que eu falei para vocês que o recrutar é importante, muita gente comete erro nesse processo de recrutamento Preste atenção, qual a necessidade de recrutamento? É feito a partir das necessidades presentes e futuras que o RH Exemplo de fontes de recrutamento, ao de onde? Como eu falo para vocês, pode ser recomendação Pode ser recomendação, como eu falei para vocês Pode ser, tá? Ó, pode ser feito através de uma recomendação Pode ser feito através de ex-empregados Né? Os ex-empregados podem indicar sim, sem problema nenhum Anúncios em jornais e revistas Você pode anunciar Sites corporativos ou empregos Escolas e universidades Outro local que eu acho muito importante Que o meu está desatalizado, estou pecando Estou pecando em relação a isso que eu estou falando aqui para vocês Estou pecando muito, muito, muito mesmo Em relação a esse assunto Que é o linkerdinho Não sei se vocês já ouviram falar em linkerdinho Certo? Deu para entender, meus queridos? Tem muitos Tem muitos Certo? Questões Dessas que eu falo para vocês Certo? Muito, muito mesmo Deu para entender São questões De super São questões Que eu digo e repito para vocês Tem o linkerdinho Alguém tem linkerdinho? Vocês sabem Que plataforma é essa Gente? Linkerdinho Tem até Um site Vocês Ainda A maior rede profissional do mundo Certo? Anotem aí Linkerdinho A maior rede profissional Você encontra O emprego ideal para você É só se candidatar Com muita facilidade Tem vaga de emprego Tem service de marketing Você pode se encontrar Fazer o cadastro Tem um i aqui Tá, meus amados? É um i Link Quer? É o i Aí tem um n aí no final Certo? Onde vocês vão .com Se vocês fizerem o cadastro Lá vai ter É outro local Onde se acontece o recrutamento Muitas empresas, gente Estão fazendo Recrutamento Através Deste Rede Dessa rede social Profissional Vocês nem imaginam Baixem O aplicativo Vejam A importância Tem Do Linkerdinho Você fazer o cadastro Certo? Tem até um aplicativo Já, gente O aplicativo Ele é de suma importância Para vocês baixarem Professor Pois eu não Sabia Que existia Esse tipo De plataforma Eu imaginei Professor Que era só De maneira tradicional Ah, não tenho emprego Ah Eu não tenho isso Eu não tenho aquilo Gente Primeira coisa Que nós temos Que buscar Primeira coisa Que nós temos Que buscar Nós temos Que buscar Meus amados Alunos Nós temos Que buscar Fontes Locais Que nos Dão Chance Locais Que nos Dão Chance De uma Maneira Que eu Possa Crescer Ou Oportunidade O problema A gente Não sabe Procurar Entendeu Então Por exemplo Professor Acabei de publicar Um artigo No Liqueir De Pode Deve Por exemplo A Mariana Lopes Assistente De recursos Humanos Ela fez Canavieira Você Você imagina aí Que a Mariana Lopes Que foi uma aluna Minha Ela fez Técnico Em recursos Humanos No tempo Do Pronatec Desistiu Pronatec Hoje Ela trabalha Na Ferro Norte A Mariana Lopes Ela é Ela é uma das Gestoras Assistentes De recursos Humanos E eu digo E repito Sabe o que ela fez Hoje Eu acompanho Ela A Mariana Lopes Ela publicou Um artigo No Querdinho Ah professor Eu não sabia Exato Porque ela tem Destaque Ela publicou Ela publica Foto Ela sempre Está Ali Preocupada De alguma Maneira Está publicando Foto Está publicando Algumas Questões Importantes Sobre A sua Função Ah Qual é a importância Do fulano de tal Não sei o que Qual é a importância Disso Daquilo Então meus queridos São pontos Cruciais São pontos Cruciais Para dentro Dessas Situações Que eu estou colocando Aqui para vocês Não se esqueça Não se esqueça Importante gente A gente Não cometer Esse tipo de erros Certo Não cometer Esse tipo De erros Certo Muito Importante Tranquilo meus amados Vocês conseguiram Compreender O que eu estou Colocando aqui Para vocês São pontos Importantes Muito mesmo Então Quem não tem Seu link Que é da área De recursos humanos Cuide De fazer Tem no youtube Como fazer um link Como turbinar O seu link Gente tem muita coisa No youtube Muita coisa Mesmo Então preciso que vocês Se liguem nisso Tá Tranquilo Deu para entender Meus amados Tchau 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 E aí Então, gente, vamos para o próximo. Esse sistema, atividade de recrutamento e seleção, tem como base o planejamento da força do trabalho e da necessidade da mão de obra da empresa. É um subsistema, gente, responsável pela entrada de colaboradores dentro da organização. A tarefa básica da seleção é escolher entre os candidatos recrutados, aquele mais adequado, aquele cargo existente que vocês construíram, para manter ou aumentar a eficiência do desempenho. Bem como a questão da eficácia da organização, para a organização atingir os seus resultados. Então, se você deseja contratar o colaborador com um perfil específico, certo? Porém, diante de vários candidatos, tem que buscar se adaptar, tem que buscar selecionar o melhor. Como é que eu vou selecionar o melhor? Justamente isso. É utilizando técnicas que possam te proporcionar para o melhor. Como assim, professor? De que forma eu posso utilizar o subsistema de recrutamento e seleção para atingir o objetivo, professor? É como falo para vocês, tem que fazer muitas pesquisas, tem que ver os principais erros. E acertos, principalmente, vocês vão trabalhar muito com o pessoal da psicologia. Pessoal que é chamado de psicologia organizacional. Vocês vão ser o braço direito dos psicólogos. Hoje, dentro da gestão de pessoas, a maioria dos gerentes são psicólogos. Vocês vão ser auxiliares ou assistentes desses psicólogos, certo? A maioria, gente, a maioria das empresas preferem colocar pessoal aí da área da psicologia. Por isso que eu digo para vocês, ah, professor, eu posso trabalhar se eu for um tecnólogo em gestão de recursos humanos. Geralmente, você pode, sem problema nenhum. As empresas, elas contratam, geralmente, técnico ou tecnólogo e também psicólogo na área. Para poder ajudar no processo de recrutamento, tá, gente? É muito importante vocês saberem disso, certo? Para que vocês não criarem aí uma ilusão, uma ilusão de dizer, ah, professor, eu não sabia que nós temos que utilizar esses pontos. Conseguiram compreender, meus queridos? Para vocês entenderem e compreenderem este assunto? Ah, professor, eu consegui compreender de suma e hiper, mega importância essa compreensão, certo? Preciso que vocês tenham essa compreensão. Tranquilo? Então, há alguma dúvida, meus amados? O que eu estou colocando aqui para vocês? Então, vamos lá. Vamos compreender mais. Vamos compreender. Vamos passando. Professor, na visão do Departamento de Recursos Humanos, recrutar e selecionar pessoas tem um objetivo maior do suprimento de material humano para a garantia do desempenho satisfatório das atividades pré-estabelecidas, que é o conjunto de métodos e técnicas que visam atrair candidatos potencialmente qualificados. Na visão das empresas privadas, nós temos a primeira etapa de recrutamento. A primeira. Quais são a primeira etapa de recrutamento, professor? A primeira, nós temos a elaboração da requisição de empregados, pessoal, a assinatura da requisição, a assinatura, a verificação dos requisitos, a verificação do arquivo de candidatos, comparação dos requisitos, chamados dos candidatos e a marcação de entrevistas, ó. A marcação de entrevistas. O que que algumas empresas estão fazendo? Tem uma empresa aqui chamada Soma Consultoria. Vou citar o nome dela porque eu conheço as pessoas lá dentro, são muito meus amigos. Soma Consultoria. Soma Consultoria. Eu até sigo no Instagram. Soma Consultoria, gente, é uma empresa de recrutamento e seleção. Sabe como é que é feito o recrutamento dela? Automatizado. Caraca, professor, automatizado. É a primeira etapa de recrutamento. Ela divulga a Soma Consultoria. E quando ela recebe os currículos de maneira automatizada, automatizada, o computador vai selecionar um perfil que tem características que foram colocadas dentro desse subsistema. Esse sistema. Caraca, professor. E ele já vai descartando. Descartando. Aí vocês ficam assim, caraca, professor, está aí que eu não sabia dessa questão que o senhor está colocando aqui para nós. Certo? Exato, meu povo. São pontos que nós temos que ter. Pontos que nós temos que ter e colocar. Que saber que existem pontos que utilizam automação para selecionar currículo. Onde o currículo precisa ter palavras-chave para aquele sistema selecionar. Aí você fica, não, professor? Está aí que eu não sabia, professor? Pois é, gente. Tem, sim. Vocês nem imaginam o quanto que tem. Suma e hiper, mega importância. Esses pontos. Que eu estou colocando aqui para vocês. Certo? Hiper, mega, grande importância. Então, meus queridos alunos. São pontos que a gente precisa compreender e entender. Ok? Deu para entender? Deu para entender? Ou não? Então, meus queridos. Cuidado com esses pontos, tá? Depois eu vou dizer para vocês. É Janiele Brito, minha linda, maravilhosa. Então, meus queridos. Tem muita gente. Muita gente não sabia disso. Que existe uma forma de selecionar de maneira automatizada. Sem você perder muito tempo a olho nu. Certo, pessoal de Canaveira? Ah, professor. O sistema de recrutamento e seleção, ele tem essa questão da rotatividade. O principal sistema. Gente, as principais razões que passam na área de recursos humanos é estar relacionada essa questão da rotatividade dos colaboradores. O aumento do quadro, também planejado. E também o aumento do quadro circunstancial, motivados, não planejados. Às vezes, uma pessoa pede demissão, porque arranjou um emprego melhor. Às vezes, a pessoa pede demissão, porque vai embora. Às vezes, a pessoa falece. Existe uma rotatividade. Tem que ter. Ou a empresa não está animada com aquele funcionário. A avaliação de desempenho dele é ruim. Na visão das empresas públicas, pessoal. Como é que é feita essa questão da avaliação de desempenho? Ou a questão do recrutar? Nas empresas públicas, como tem que existir concursos públicos ou processos seletivos. Tá, Janiel? Então, vamos lá. Verificação de existência de vacância, ou seja, o cargo vago. Solicitação de autorização de concurso pelo Ministério da Economia. Autorização do concurso, né? Elaboração da edital e escolha de bancadas. Publicação da edital tem que ter. Abertura e descrição, aplicação da avaliação. Geralmente, um concurso público, nas empresas públicas, é feito através de concurso, né? Vocês sabem. Que é através de uma avaliação e títulos. A avaliação e títulos. A maioria dos concursos, eles cobram essa questão de títulos. Certo, meus queridos alunos? É muito importante a gente entender essas questões dos títulos. Então, atenção, o conceito de recrutamento e seleção pode ser estendido pela definição do nosso querido autor, Lacombe, que considera que esse subsistema como conjunto de práticas e de processos usados para atrair candidatos para vagas que existem em potenciais. Outra atividade permanente apenas tem suas ações intensificadas. Quando existem vagas, podem ser feitas internamente com as pessoas que já trabalham, como falo para vocês, dentro da empresa ou externamente. Existe internamente e internamente. Certo? Quando eu vejo a questão da seleção, selecionar candidato que mais vai se adaptar com a cultura da empresa. Então, parte 2. Planejamento do recrutamento. Fonte do recrutamento. São locais que poderá achar potenciais ou candidatos possivelmente qualificados. Cuidado. Rede social é um lugar bacana. Pode. Pode. Rede social. Aí a pessoa diz assim para mim, professor, eu mandei aqui meu currículo mais de mil vezes para aquela empresa. Nunca fui selecionado. Aí eu peço. Deixa eu ver o teu currículo. O currículo do cara não tem nada. Só tem ensino médio. E nada mais. Só tem ensino médio e nada mais. Aí, desse jeito, força a situação bastante, né pessoal? Então, meus queridos, não tem como, não tem como resolver essa questão, essa situação, certo? É muito complicado. É muito complicado mesmo, certo? Essas questões, essas questões que eu estou colocando aqui para vocês. As redes sociais, se você não tem um grande número de amigos, potenciais, não adianta você divulgar em rede social. Eu divulgo em rede social, mas porque eu acredito que tem grandes potenciais no meu WhatsApp, no meu Instagram. Pessoas que possam trabalhar para conseguir atingir os seus objetivos. Tem gente que não, tem gente que não consegue trabalhar dentro das organizações, né? Dentro das organizações. Aí, as pessoas vão trabalhar dentro das organizações e vão divulgar qualquer... Ah, vou indicar aqui um amigo meu. Vou indicar aqui um amigo meu. Porque esse amigo meu aqui, ele é muito bom no que faz, não sei o quê. Ah, meu querido. Cuidado. Não indique qualquer pessoa. Já aconteceu comigo. Eu indicar uma pessoa que eu não conhecia, porque o fulano me disse que me garantiu, me garantiu, dizendo que essa pessoa era maravilhosa. Chegou, não deu uma semana. Não deu uma semana. A pessoa deu B.O. A pessoa não fazia nada com nada. Dava muito, era trabalho. Eu fiquei com vergonha. Eu fiquei com vergonha. Digo, oxe. Fulano, tu me disse que fulano trabalhava. Gostava de trabalhar. Ah, tal. Mas eu não sabia que ele ia fazer isso, corpo mole. Não passou nem uma semana. Foi demitido. Então, gente, cuidado com esse processo de recrutamento. É bom fazer uma pesquisa interna dentro da empresa. É bom fazer uma pesquisa externa. É bom definir quais técnicos que vão utilizar para atingir esses potenciais. É bom procurar fazer isso. Então, toma cuidado. Toma cuidado com isso. Tá, meu querido aluno? Porque você pode cometer um erro. Esse erro pode ser grave. Em relação ao processo de recrutamento e seleção. Principalmente a questão do planejamento. Planejamento é traçar metas, objetivos. Para você não ficar enxugando gelo. Entendeu? Enxugando gelo. Certo? Em relação a isso. Certo, meus amados? Importante. O recrutamento, professor. O outro passo. O processo de recrutamento se inicia com a solicitação de contratação de pessoas com uma área. Deve estabelecer o quê? Requisitos básicos. Muita gente peca nisso. Quais são os requisitos básicos necessários? É ensino médio completo. É um requisito. Pós-graduação em não sei o quê, não sei o quê X. É um requisito. Doutorado é um requisito. Então, isso é um requisito básico. Agora, o básico necessário. Falar influentemente inglês e espanhol. Ah, isso aí tem que vir. Mas, lembrando, tem que atrelar o que ele quer. Por exemplo, qual o erro? Ah, vou trabalhar como recepcionista. E está exigindo curso superior em administração. Então, inglês, espanhol, curso na Universidade de Harvard. Ah, gente. Existe cada seleção aqui em Teresina. Cada seleção aqui em Teresina. Que é um absurdo. Um absurdo. Certo? Que exigem coisas demais. Ah, professor, eu estou com dificuldade de arranjar uma recepcionista. Aí, eu fui olhar. Estava pedindo o curso superior em administração ou recursos humanos. Aí, eu digo, oxe, por que não existe só ensino médio? Um requisito básico. E a experiência, pelo menos de seis meses. Não é necessário experiência. Pode também. Porque, às vezes, gente, o pessoal bota tanta experiência, tanta experiência. Como é que eu bota a experiência se não me dá uma chance? Entendeu? Aí, é complicado. Aí, é complicado. Muito complicado. Você tem que, também, às vezes, dar chance para as pessoas com ou sem experiência. Por quê? Você pode lapidar. As pessoas, às vezes, chegam cheias de vício da usada na empresa. Aí, é bom você também lapidar. Trazer esse tipo de coisa. Esse tipo de pensamento com ou sem experiência. Após o recrutamento, iniciou-se o processo de seleção dos candidatos. Que é a questão da seleção de pessoal. É uma atividade de responsabilidade do sistema, do setor, de recursos humanos. E tem como objetivo escolher, sobre uma metodologia específica, candidatos a empregos recebidos pelo recrutamento, atendendo as demandas da empresa. A questão da demanda. Sempre, nós temos que tomar cuidado com essa questão. Da questão da demanda. Ok, meus queridos? Então, existe esse processo de recrutamento e seleção. Que eu acredito que seja muito importante para vocês da área técnico de recursos humanos. Saber selecionar. Então, cuidado, gente. Não coloque requisitos demais que vocês vão perder tempo. Vocês têm que ver qual o cargo que precisa. É fundamental. Agora, colocar recepcionista. O cara tem que pedir no inglês. Pedindo cursos para ir ao administração. Pode colocar sim. Cursos para ir ao andamento. Ou ensino médio completo. Ou cursos para ir ao andamento. Aí vocês perguntam. Professor, cada dia mais. As empresas estão mais exigentes. Exatamente. Por isso que um curso técnico faz toda a diferença. Na vida de vocês. Toda hora, toda hora, o que eu mais vejo no mercado de trabalho é a procura de um técnico. Certo? É a formação técnica. É muito, pessoal. Essa formação técnica, toda hora, as pessoas estão precisando. É preciso ficar nos requisitos, focar nos requisitos que atendam de forma satisfatória o cargo. Perfeito, professor. É preciso focar nos requisitos que atendam de forma satisfatória o cargo. Exatamente. Não ficar inventando coisas. A professora Lidiane está certíssima. Não ficar exigindo coisas ou inventando coisas além da conta. Isso é errado. Eu tenho que buscar requisitos que sejam satisfatórios ao cargo. Satisfatório ao cargo. É isso mesmo, professora Lidiane Lima. É isso que são pontos cruciais. Tipos de candidatos. Vamos ver aqui. Existem os candidatos aplicados que já se encontram empregados na empresa ou no mercado. Reais estão em busca de um novo cargo, emprego ou empresa. Existem os aplicados em potenciais que não estão em busca de um novo emprego ou cargo. Esses são os tipos de candidatos. Metodologia utilizada, professor. Existe a metodologia aplicada como, por exemplo, entrevistas, testes psicológicos, análise de currículos, dinâmica. Eu adoro utilizar isso aqui, dinâmica de grupo. Dinâmica de grupo. Gosto muito. Testes, sem ser psicológico, também tem testes, sem ser psicológico, que exigem pontos importantes. Um exemplo, professores. Boa tarde, Janiele Brito. Minha linda, maravilhosa. Olha, professora Lidiane. Por exemplo, eu já até comentei aqui para vocês que uma vez uma empresa estava selecionando vendedores. E ele fez uma dinâmica bem bacana. Tinha 16 candidatos para 4 vagas de vendedores. 16 candidatos para 4 vagas. Não coloca muita gente na hora de você recrutar. Faça um recrutamento no máximo de 10 pessoas, 7, 8. Nessa época a gente fez de 16 pessoas para 4 vagas. A gente só aumentou 4 vezes o número de candidatos em relação à vaga. O que aconteceu, professora Lidiane? A gente colocou, dividiu esses 16 grupos em 4 grupos. 4 de 4. Ou seja, 4 vezes 4, 16. Desses grupos que a gente dividiu de 4 de 4, professora Lidiane, A gente pegou e colocou uma dinâmica. Onde os grupos, para ver se eles sabem trabalhar em equipe. Primeiro passo que eu tive que analisar. Se eles sabiam trabalhar em equipe. Segundo passo. Se eles tinham visão holística. Se eles saberiam trabalhar sob pressão. E também se eles eram criativos. Porque criatividade um vendedor precisa ter. A gente nem chama hoje de vendedor. A gente chama de RN. Certo? Que é gerente. A gente chama de revendedor de negócios. Gerente de negócios. A gente chama assim. Então, o que acontece? Os vendedores deveriam, os futuros vendedores deveriam vender um pente para a careca. Um pente para a careca, Janiela. Eu disse assim. Olha, venda um pente para a careca. O grupo 1. O grupo 2. Venda um espelho para cego. O grupo 3. Vender. Vender. Vocês podem até fazer aí, tá, professores? Com seus alunos. Professora Flávia. Faça uma dinâmica com os meninos. E peça para os meninos venderem. Uma geladeira para os esquimós. Esse é o grupo 1. O grupo número 2. Vender pente para a careca. O grupo número 3. Um espelho para cego. O grupo número 4. Vender um carro sem motor. Ou um pneu, ou uma moto sem pneu. Entendeu? Aí você fica assim. Meu Deus, professor. Que coisa esquisita. Como é que eu vou vender uma pasta de dente sem um creme dental dentro? Como é que eu vou vender uma caneta sem tinta? São exemplos diversos. Que a gente pode desesperar os vendedores. Depois da entrevista inicial. Então, meu amado aluno. O que nós precisaríamos? Avaliar a criatividade. Gente. Eu digo. Eu já fiz isso. Em sala. Professor João Paulo. Cara, é muito massa. Agora, aí tem que ter habilidade de negócio. Exatamente. É um teste. Entendeu? A questão da habilidade de negócio. Entendeu? Então, por isso que eu digo para você. O... É... A questão da habilidade de negócio é importante para um vendedor. Por isso, professor João Paulo. É difícil vender um pente para careca. Um óculos sem lente. Um espelho para cego. É difícil. Aí, muitos grupos conseguiram se sobressair. Nos testes. Porque houve criatividade. Houve solução de problemas. Entendeu? Então, é isso. A tarefa de recrutar pessoas. Deve ser realizado. E coordenado. Pelos profissionais. De RH. Profissionais de recursos humanos. Pois não é uma tarefa simples, tá? Não basta selecionar os melhores talentos. É necessário mantê-los. É necessário mantê-los. Então, ó. A tarefa... De recrutar pessoas. Deve ser realizada e coordenada pelos profissionais de RH. Junto com psicólogos. Não é uma tarefa simples, tá gente? Como eu falo para vocês. É necessário analisar fatores técnicos. Motivacionais. Então, eu coloco teste psicológico, teste comportamental. Vários tipos de testes. Dinâmicas. Que é os que mais uso. Dinâmica. Dinâmica. Outro exemplo de dinâmica, professor João Paulo França. É você... Pedir para o candidato desenhar uma... Com... Com pincel. Uma bola. Uma bolinha vermelha no seu... Na sua palma da mão. Na sua palma da mão. Aí você pergunta para o candidato o que ele está vendo. O que ele está vendo. Você pergunta. Aí dá para saber se o cara tem visão holística. O que você está vendo? Ah, eu estou vendo... Uma bola. Pintada na minha mão. Aí já está descartado uma pessoa dessa. Então, gente. O que você está vendo? Ah, eu estou vendo o início. Ápice do negócio. Então, vamos lá. Professor. Existem outros tipos de candidatos. Candidatos disponíveis. Não estão empregados. Não estão empregados. Trabalhou. Não estão trabalhando. Estão em busca de empregos. São reais. Os potenciais não estão em busca de emprego. Entendeu? Antigamente, a gente procurava emprego em jornais. Hoje, a gente procura através do LinkedIn. Ou através das redes sociais. Então, a seleção e recrutamento, meus amados, são dois órgãos totalmente distintos. Porém, eles estão alinhados. Recrutar e selecionar não é a mesma coisa. O recrutamento de pessoal subtende sempre o mercado de trabalho. Recrutar significa chamar, atrair, ir ao encontro do pessoal. Seleção e recrutamento são considerados subsistemas. Sub-sistemas que possuem capacidade de atrair e reter talentos. Existem os tipos de recrutamento, que é chamado recrutamento interno, que é realizado na própria empresa, dentro dos próprios. Eu tenho uma movimentação vertical, ascensão do nível real, ou seja, uma promoção. Eu tenho uma movimentação horizontal, que é a transferência de um departamento para outro. E também tem a movimentação, que é chamada movimentação diagonal, que é a transferência com a ascensão em nível e arco. Certo? Atenção, meus queridos. A empresa, neste mundo tão competitivo, deve tornar-se um lugar de desejo para os profissionais de talento. Para isso, possa acontecer, a área de recursos humanos deve se preocupar em construir a marca do empregado. Selecionar, o selecionador, gente, que são vocês, futuros, gestores de RH, precisará ter um domínio muito amplo do ambiente, da cultura, se relacionar com todos os setores e assumir riscos. Todos os setores você tem que se relacionar, assumir riscos. Você tem que conhecer, para saber a real necessidade de cada setor. Certo? Deu para entender? Então, meus queridos, destaca-se no recrutamento e seleção o que se realiza em uma das áreas estratégicas de maior importância das organizações. Bem como fornecimento de talentos necessário. Então, o recrutamento consiste em uma atividade de gestão de pessoas, que tem como finalidade atrair candidatos, no ambiente interno ou externo. Então, através do recrutamento, a organização faz parte do mercado de trabalho, sinaliza por determinados candidatos que fazem parte do recrutamento e seleção, que oferta as oportunidades. O recrutamento funciona uma ponte, tá? Entre o mercado de trabalho e o mercado de RH. Então, o processo de recrutamento, pessoal, acontece através de uma necessidade. Como eu falo para vocês, existe a rotatividade, que é esse nome, túnel, o aumento do planejamento do quadro de funcionários, o aumento substancial do quadro, que às vezes a empresa cresce muito, precisa de uma nova mão de obra. Falaremos agora do tipo de recrutamento, certo? Então, existe o meio de recrutamento interno, que eu posso colocar através de um quadro de aviso pessoal, comunicação interna, bancos de recursos humanos, encontro com o pessoal, categoria, informando sobre as principais características. Recrutamento interno funciona, meus queridos, através dos candidatos que estão trabalhando dentro da empresa, isso já ouviu falar para você, e já o interno é fora da empresa. Então, vantagens do recrutamento interno? Com toda certeza, uma das maiores vantagens, professor João Paulo, é a economia, rapidez, além de você já conhecer o candidato, segurança, porque é algo mais confiável, gera motivação, possibilita a utilização de recursos em treinamento pessoal, gera mérito, competição pessoal. Eita, adora trabalhar naquela empresa, porque aquela empresa, ela traz uma vantagem de você subir de cargo. Técnica. Há várias técnicas para recrutar pessoas externamente. Jornal, consultoria, agência, certo? QI. QI, quem indica, tá, gente? QI, quem indica, quem indica, certo? É outra forma que não está expressa aqui no slide, mas tem o que indica o recrutamento externo, que é uma forma de recrutar, sim. E nas escolas, na universidade. O Banco Santander, gente, tem mania de ir nas faculdades, nos cursos de administração, IRH, à procura de reais potenciais, de futuros candidatos. Para finalizar, as desvantagens. Impede a entrada de novas ideias. Sangue novo. Certo? Novas ideias, sangue novo. Incentiva o conservadorismo. Remanejamento. Certo? Às vezes tem essa desvantagem, principalmente, a questão de sangue novo. Às vezes tem um cara que chega com a ideia totalmente diferente, já que às vezes chega uma pessoa que tenha uma nova ideia. Então, gente, o processo de recrutamento e fonte de recrutamento tem isso, ó. A emissão e requisição do pessoal, a aprovação do chefe imediato, a análise do perfil desejado, a análise do processo. Fontes de recrutamento. Há várias fontes que podem ser eficazes para a busca de novos talentos. Junto às escolas de nível médio e superior, junto às entidades e organizações que tenham serviço de colocação, agência de emprego, apoio próprio dos colaboradores e servidores. Gente, existem várias formas de processos de recrutar e fontes dentro de uma organização. Tranquilo, meu diretor? Então, meus queridos, conseguiram compreender esta aula de hoje? Na próxima aula eu vou trazer mais detalhes, mais requer de detalhes e trazer algumas questões para a gente poder resolver e discutir aqui em sala de aula. Tá bom, pessoal? Tranquilo? Pois não sai daí que a gente volta já já com muito mais assunto. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.